A Santa Luz Divina A Santa Luz Divina Tu és muito mais do que nosso irmão És o anjo santo que nós somos a salvação O amor é perfeito e muito belo Como o perfume bem suave Da essência e uma cor És comparável ao anjo de luz A Santa Luz Divina A Santa Luz Divina Conce escolhido pelo Santo Consolador Tens a bondade e a serenidade Do eterno Deus E a presa da Santa Luz Divina A Santa Luz Divina É o que vejo com os olhos meus A Santa Luz Divina 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 Amém. 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 Amém.